Por poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente vibrou Eu moro na favela, ela nasceu É aí que foi lá que se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar a cor doceira, a cor doceira Quando eu vou, quando eu me deixo na porta, eu quero Ah, no mal, se eu te beijo, eu não vou mal Sempre sonhei, que um dia já beijá Parece que esse sonho agora vai se arrumar Parece que esse sonho agora vai se arrumar Ah, no mal, se eu te beijo, eu não vou mal Sempre sonhei, que um dia já beijá Parece que esse sonho agora vai se arrumar Por poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente vibrou Eu moro na favela, ela nasceu É aí que foi lá que se apaixonou A pessoa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar a cor doceira, a cor doceira, a cor doceira Quando eu vou, quando eu me deixo na porta, eu quero Ah, no mal, se eu te beijo, eu não vou mal Sempre sonhei, que um dia já beijá Parece que esse sonho agora vai se arrumar Parece que esse sonho agora vai se arrumar Ah, no mal, se eu te beijo, eu não vou mal Sempre sonhei, que um dia já beijá Parece que esse sonho agora vai se arrumar ό ainda não faz Sempre sonhei Sigo 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 Obrigado.